Vereador Adriano Pereira visitou as obras de pavimentação da Rua Franz Miller, no bairro da Velha Grande. Na ocasião, verificou como são importantes para a comunidade e ficou satisfeito porque suas reivindicações tiveram resultado. Estamos concluindo o trecho final aqui, onde é o término desse projeto, dessa etapa, que coincide justamente aqui com o início da Rua Emil Vemut e com a obra da Nova Ponte. Ambas as obras foram lutas de muitos anos, foram lutas em parceria, em conjunto com as lideranças dessa comunidade, em especial da Associação de Moradores da Franz Miller, da qual tive a honra de ser presidente durante cinco vezes e participar desde os 14 anos de idade dessa Associação de Moradores. Então, foram mais de 20 anos de luta. Aqui também, da mesma forma, sempre parceiro da Associação de Moradores aqui da Emil Vemut, do Sr. Irmindo, as lideranças dessa comunidade, que sempre reivindicaram a ponte aqui no início da rua. Obviamente que a luta não termina por aí, a gente vai lutar pela continuação da pavimentação aqui da Emil Vemut até o ponto final de ônibus, que é onde o pessoal sofre aqui constantemente com a falta de ônibus. Mas essa é uma conquista que a gente registra, uma pauta muito positiva. Acho que é fruto de um trabalho de muito tempo, de muita luta. A gente teve diversas tratativas, reuniões, reivindicações. Vendo o progresso das obras, as máquinas trabalhando e logo tudo isso trazendo mais qualidade de vida aos moradores, o vereador ressaltou que continua em busca de soluções para novas obras na cidade. Também elogiou o trabalho que está sendo feito agora. Com o prefeito, enfim, com o secretário de obras, ainda na gestão passada com o secretário Paulo França, a qual a gente reconhece ele juntamente com a equipe, fizeram aí um grande trabalho para que agora, na condição do atual secretário Regis, pudéssemos estar vendo essa obra sendo executada. Manifestações, protestos, inclusive nesse local que estamos agora foi palco de manifestações, de protestos, inclusive aqui, junto com moradores. Tivemos uma manifestação aqui com mais de 100 pessoas, numa ocasião, inclusive a TVL fazendo a cobertura. A TVL sempre parceira junto do nosso trabalho, desde o nosso primeiro mandato. E a gente nunca desistiu, desistiu de acreditar, de lutar. A gente sabia que com o apoio da comunidade, com a nossa persistência, nossa perseverança, nosso trabalho, dedicação, nós vimos um dia colher os frutos desse trabalho.